O que você achou do evento, quais as perspectivas para os próximos? Eu achei que o evento foi ótimo, não só pelo número de pessoas, mas pela qualidade das pessoas e pelos debates que estão sendo travados, com altíssima qualidade. Eu acho que o próximo passo é a gente disseminar novíssimas tecnologias de informação que estão seguindo a cada dia, que muitos dos blogueiros ainda não conhecem. E é que essa próxima etapa. Qual é o principal ponto que o primeiro encontro nacional de blogueiros leva para o segundo? O principal é que nós avançamos no conhecimento pessoal entre os blogueiros, e concordamos que em alguns pontos, sabe, são a questão da plana nacional de moda larga, da neutralidade no planeta, das políticas públicas, para a democracia do mercado.